O que é isso, princesa? Onde é que é a festa? O que é ovo com essa menina? Nada, tá super elegante. Vem cá que eu quero ver de perto. Dá um beijão. Vem cá, vem cá. Olha só que maravilha. Vem cá. Vem cá. Vai lá, vai lá. Deixa eu ver isso. Ô, menina, pelo amor de Deus, onde é o baile de carnaval? Ah, gente, a tia Dinaca me pintou, eu adorei. É, adorou, mas vai limpar esse rostinho que eu tiro, não gosto de te ver assim, não. Vai lá, vai lá. Essa menina tá pintada demais. Não acredita. A Dinaca é engraçada mesmo, viu? Às vezes ela se veste como uma mocinha. E a Bia, que é menina, ela quer envelhecer. Porra, Dinaca. Andriza, você perdeu uma excelente oportunidade de ficar calada. Nossa, calma, gente. Não quis ofender eu, hein? Olha, gente, eu adorei a minha maquiagem. Eu não vou tirar, acabou. Tá sendo bem, Andriza. O que eu gosto de você é a personalidade. A Andriza não falou por mão, não, Dinaca. E ela tem razão. Essa maquiagem tá exagerada por uma menina da cidade. Engraçados, homens, não é? Se fosse sobrinha de outro, bem que você gostava, né? Que absurdo. Não é nada disso, gente. É que a Bia não precisa de artifícios. Ela já tem a beleza da juventude, basta. Eu entendi mal se ela tá chamando a gente de velha. Se for pra mim, vai ser uma surpresa, porque a mamãe não costuma ser indelicada. Chaca o municãozinho. Alguém sabe da Beatriz? 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 Agora vai lavar a carinha. Vai, filhinha. Não vou lavar, mãe. A tia Diná falou que eu... A tia Diná fez uma brincadeira com você que já acabou. Aproveita e tira essa roupa, arruma o cabelo, porque você está bastante ridícula. Não, Estela, que isso? Eu sou uma adolescente. Que isso? É, adolescente? Mas eu sei qual é a mão de obra, tá bem? Vai. Eu só cu, tá, mãe? Eu vou, mas eu não vou tirar. Não, não vou tirar. Não vai, o quê, minha? Não, Estela. Não precisa ser assim. Que exagero. Eu sou muito rígida com essa menina. É. Acontece que eu sei a filha que eu tenho, Diná. Estela, pelo amor de Deus, a Diná estava só sendo carinhosa com a Bia. Não exagera. Pelo amor de Deus, Raul. Perequetar uma menina desse jeito, toda maquiada, ridícula, até parece que vocês não conhecem. A Beatriz, encucada do jeito que ela é, cheia de frescura e tal, vaidades, vive atrás do pai. Eu sei muito bem a filha que eu tenho, tá bom? Tá certo, tá certo. A Diná exagerou um pouco. Aliás, sobra da sua irmã o que falta em você, né? Porque a maneira de você educar sua filha é um exagero, né? Você trata a menina como se ela tivesse oito anos de idade, gente? Calma, não é assim. Tem que haver um meio termo. Mamãe, eu não quero que a minha filha sofra o que eu sofri, tá bem? Estela, Estela, não complica. O problema não é maquiar ou não maquiar. Eu concordo com você, a menina tá exagerada. O problema é a maneira como você coloca as coisas. A Bia vai crescer, quer você queira, quer não. E você tá jogando suas frustrações em cima da menina, não pode ser assim. Mulher, e o que o meu irmão maravilhoso sugere que eu faça? Toma um rumo na tua vida, Estela. Toma um rumo na tua vida. Arranja um homem decente, um homem que goste de você. Tava demorando, hein? É. O fato de você ser casada com o Theo não te dá o direito de se sentir dona do Theo. O Theo é um homem, Diná. É um homem, é um homem. Ele tem que ser respeitado como um ser humano. Mas eu não sei o que fazer, Alberto. Eu não confio. No Theo? Não! Essas mulheres que ficam andando em cima dele sem parar. Diná, Diná, para de drama. Meu Deus do céu! O teu marido foi só jantar fora. Daqui a pouquinho ele tá aí. Ai, que lugar é esse? Meia noite não apareceu. Espera, deixa eu entender uma coisa. Deixa eu entender uma coisa. Ficou combinado que o Theo sairia uma vez por semana sozinho. Ai, como eu me arrependo. Mas agora você tem que cumprir a sua palavra. Você não pode voltar atrás. É isso aí, Diná. Se você continuar desse jeito, teu marido vai te abandonar. Espera aí. E tem uma coisa, Diná. Quando ele entrar por aquela porta, nada de histeria, tá? Nada, nada, nenhuma palavra. Boca calada. Se você sentir que não vai te dominar, sobe agora, vai pro seu quarto, deita na sua cama e finge que tá dormindo. O Alberto tem toda razão. Você tem que mostrar firmeza agora. Faz isso, faz. Mãe. Ô, filha. Ô, mãe, vambora. Eu já tô indo, meu Deus. Então tá, vamos lá. Eu levo vocês, pronto. Obrigada, Alberto. Eu, 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 o que a Aurine tomei. Então, ótimo, ótimo. Eu respiro um pouco de ar, puro. Depois eu trago, trago você em casa. Vamos lá. Isso. Você tá melhor, tia? Tô, é, não tá vendo? Interona. Diná, Diná, ouve, ouve. Faz isso que o Alberto falou. Vai pro quarto. Deita, dorme. Ou pelo menos finge que tá dormindo. Mostra a firmeza pro teu marido, promete. Estela, Estela. Ai, meu Deus, o teu me abandona. Acho que eu morro. Vambora, mãe. Diná, deve ter passado uma noite terrível. Eu não tenho nada a ver com isso, mamãe. Não tenho nada a ver com isso. Andresa, minha irmã, você conhece. O problema é difícil pra Diná se controlar. Pois é ela que vai descarregar as neuroses dela pra cima de outra pessoa. Eu não tenho obrigação nenhuma de aguentar. Olha que a Diná tem um coração de ouro. Pois é ela que resolve os problemas dela sem me ofender, mamãe. E tem mais, hein? Eu não volto mais na locadora. Pegue, Andressa. Eu não volto, não volto e tá resolvido. O ponto final. Que que é isso? Perdoa, vai. Seja superior. A Diná tá passando uma fase difícil. Problema dela, azar dela. Como, Andressa? Tá servida. Quero comer. Perdi a fome. Vem cá, Andressa. Ó. Pronto, olha, emburrou. É assim desde pequenininha. A Andressa escreveu, não leu, fecha o tempo. Eu vou lá falar com ela. Não, não vai não. Não vai não. Vai ficar aqui porque a minha filha vai ter que parar com essa mania de agir feito criança meimada. Nós vamos nós dois almoçar. Lisa, tem um rapaz aqui que eu vou falar com você. Rapaz? Cadê? Você que é a Lisa? Sou. Tudo bem, meu nome é Mauro. Eu sou amigo do Adichane. Oi, tudo bem? Eu trouxe um recado do teu noivo. Ele não é meu noivo. É que você não foi lá dessa vez e ele tá pedindo que você dê um pulo lá domingo. Eu não fui porque meu pai ficou doente. É, foi o que ele imaginou. Tinha que haver o motivo, né? Ele gosta muito de você, sabia? E se não vai decepcionar ele domingo, tá? Bom, é... Qualquer coisa, tá aqui o meu endereço. Tá, obrigada. Você conhece a Diná, a irmã dele? Conheço. Pois é, eu sou sócio do Té, o marido dela. Bom, é um prazer. Qualquer coisa, disponha. Tá bom, obrigada. É, o Alexandre tem bom gosto. Você vai lá no domingo? Não. Mas você não nos deixou de ajudar. Tava tudo errado, Alexandre. E entre você fugir e se entregar à polícia, é evidente que não tinha opção. Mas tá tudo caminhando bem, Alexandre. O advogado vai encontrar atenuantes. Fujam de mim quando eu sair daqui. E se eu não sair, é melhor tomar muito cuidado. Porque eu vou pegar os dois. Mesmo depois de morto. Você não pode continuar procurando uma pessoa que não mora mais no Brasil. Pois é, pois é. Eu tentei evitar esse assunto, porque eu achei que não tinha necessidade. Bastava eu dizer pra você que ele foi embora e pronto. Mas eu não posso mais te poupar. Isso tem que acabar. Você não pode continuar perseguindo um homem que abandonou a família. Foi embora do país e levou uma outra mulher a tirar gole. É mentira! Não, é verdade! Eu não queria destruir a imagem que você tem do teu pai. Não queria, minha filha. Porque pra você o Ismael é um homem perfeito. É um pai amoroso. É um marido exemplar. Oh, minha filha. Mas não é mais possível. Mãe, eu não quero mais ouvir isso, tá? Não! Você vai ouvir porque eu não vou mais te poupar. Você não queria saber a verdade? Então agora você vai ouvir a verdade! Mãe, você tá inventando. Meu pai era bom, minha filha. Ele era o irresponsável! Mentira, mãe! Ele gostava de mim! Gostava tanto que há anos não procura saber se você tá vivo ou morta! Casei com teu pai por amor. Mas eu não conheci o lado aventureiro do Ismael. Todo dia que tá sempre em movimento. Ele nunca parou no mesmo emprego seis meses. Para, mãe. Para, eu não quero mais escutar. Teu pai vivia de negócios mirabolantes que nunca deram certo. A vida da gente era uma gangorra. Nem sempre o senhor ajuda quem precisa. Ou será que o senhor esqueceu que uma vez eu precisei da sua ajuda? Por favor, Adina, vamos esquecer. Manda! É a segunda vez que a senhora faz isso comigo. Eu? Isso já aconteceu antes. Eu não sei quando, mas aconteceu exatamente igual. Isso só tá maluco. Na verdade, isso já aconteceu antes. Você apenas repetiu o gesto. Olha, eu tenho certeza que não. Eu me lembro muito bem de todas as vezes que eu tive o desprazer de estar na sua companhia. Eu já vivi essa situação antes. O senhor é louco ou está me confundindo com alguém parecido comigo? Foi exatamente assim que aconteceu. Você pegou uma pequena estatueta na mão, bateu com força em cima da mesa e ela se espatifou. Eu fui grosseira, reconheço. Mas eu vou lhe dizer, eu não costumo ser indelicada com os meus clientes. É que o senhor tem o poder de me deixar irritada. Eu não sei te dizer quando.